Olá, meu nome é Maria Moraes e sou imobiliária com Take Action Properties em Palm Coast. Se você anda à procura de terreno ou de casa aqui em Palm Coast, não quer um imobiliário que fale português? Eu sou essa pessoa e posso lhe ajudar. O meu número é 703-899-1247. E também trabalha se quer venderem. Chame para mim, Maria Moraes, 703-899-1247. Até já!